Em Colossenses 2, 16 e em diante. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia especial, que o Senhor abençoe cada mãe com saúde, alegria, paz, e realização, ó Deus, dos seus sonhos e projetos, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Agora, ó Deus, que nos debruçamos sobre a Tua palavra, que o Senhor nos instrua pela obra do Teu Santo Espírito, que é onipresente, que está em todos os lugares, e que pode, ó Deus, trabalhar essa palavra nos nossos corações, segundo a Sua graça, misericórdia e vontade, para a edificação da igreja e para a glória do Senhor. É isso que pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. O que é que nós queremos nos nossos relacionamentos quando nós olhamos para outra pessoa? Nós desejamos muito ver em outras pessoas equilíbrio. Nós queremos que os nossos filhos sejam pessoas equilibradas. Nós queremos ver equilíbrio no nosso marido, esposa, pai, mãe, companheiro de caminhada, no trabalho. Nós queremos ver equilíbrio nas autoridades, nós queremos ver equilíbrio nas pessoas que estão cuidando umas das outras. Equilíbrio é fundamental. É aquilo que mantém a sociedade toda num relacionamento mais saudável, mais produtivo. Mas equilíbrio tem um elemento fundamental que é a base dele, que é a nossa relação com Deus. É o equilíbrio espiritual. Quando você tem equilíbrio espiritual, você tem equilíbrio financeiro, você tem equilíbrio emocional, você tem equilíbrio em todas as outras áreas. O equilíbrio espiritual é a base da nossa existência. Um dos grandes equívocos é olhar para a Escritura Sagrada e não perceber que a palavra de Deus propõe para nós o equilíbrio espiritual. Que o desejo de Deus é que sejamos pessoas que transitem no seu dia a dia manifestando essa paz, essa tranquilidade, esse equilíbrio em todos os nossos relacionamentos. No nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o próximo, da maneira como vemos a nós mesmos. Alistair McGrath, um teólogo, diz que colocar uma barreira entre teologia e espiritualidade é pedir a duas pessoas apaixonadas que se relacionem friamente. muitas vezes nós ouvimos pessoas dizendo o seguinte, eu quero um equilíbrio espiritual, mas eu não quero nada com relação à doutrina, à teologia, ao estudo da palavra. Eu acho que espiritualidade se vive sem esses elementos doutrinários, teológicos, bíblicos. Por isso o Alistair McGrath diz isso, é impossível, não tem como você fazer uma proposta de caminhada espiritual sem buscar o equilíbrio doutrinário, sem perceber aquilo que é a vontade de Deus revelado na Escritura Sagrada. Quando nós olhamos para a Bíblia e quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais ela nos capacita para termos esse equilíbrio em todos os nossos relacionamentos. Um dos teólogos que mais produziu literatura no século XX, literatura de análise teológica bem profunda, foi Karl Barth. No século XX ele foi uma referência e ali ele produziu uma teologia sistemática que se discute até hoje nos meios acadêmicos. O comentário de Romanos, escrito por Karl Barth, é um dos comentários mais discutidos no meio acadêmico, de quem concorda plenamente, quem concorda em parte, quem discorda totalmente. Nós não vamos entrar nisso. Mas eu gostaria de usar o exemplo de Karl Barth, pessoal, quando ele diz no coração dele, apesar de ter estudado tanta teologia, de ter produzido tanto material acadêmico pesado, ele dizia o seguinte, eu me vejo, as palavras de Karl Barth, como aquele jumentinho chamado para carregar Jesus ao longo do caminho. E ele disse, eu me vejo como esse jumentinho carregando a teologia nas costas e sendo um pouquinho útil e espero que tenha feito o meu trabalho, porque eu tentei carregar essa teologia da melhor forma que eu pude. Como é interessante uma pessoa com tamanha profundidade acadêmica olhar para a sua história de vida e se comparar a um jumentinho diante da obra do Senhor. É isso que a teologia faz com a nossa espiritualidade, quando a teologia, a doutrina, é saudável. Ela nos faz pessoas humildes. Então, Paulo, quando escreve para a igreja aqui em Colossos, ele diz para aquela igreja que a igreja deveria descansar a sua jornada nesse relacionamento com Jesus Cristo e não permitir que nada, nenhuma visão pudesse tirá-los do caminho do equilíbrio doutrinário. É isso que nós precisamos buscar. Existem armadilhas, mesmo na área da espiritualidade. Existem armadilhas para tirar esse equilíbrio, para provocar em nós um peso, uma sobrecarga. E nos momentos difíceis, como o momento que nós estamos passando agora, o momento realmente estranho, tamanha a complexidade desse momento, imagine olhar para a sua leitura espiritual e encontrar mais peso, mais carga, seria extremamente desequilibrado. Por isso, o verso 8, Paulo abriu uma linha de raciocínio bem interessante quando ele usou a palavra ninguém. Ele disse assim, cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, os rudimentos deste mundo e não segundo Cristo. O primeiro grupo que Paulo queria discutir aqui e mostrar os equívocos dessa teologia ruim, dessa doutrina ruim, era o grupo que pregava uma libertinagem na sua caminhada, que seguia aquilo que o coração queria, a carne queria, o mundo desejava. E Paulo diz assim, ninguém te leve para esse caminho, não permita que alguém te conduza a uma leitura equivocada da proposta de Deus para você, de tal forma que você olhe para os rudimentos do mundo, para os valores dessa terra, e diga que isso é normal. Nós já vimos isso em um sermão anterior sobre Colossenses, quando Paulo se debruçou sobre isso e disse, não aceite essas armadilhas desta vã filosofia, porque ela vai depreciar o seu relacionamento com Deus. Daí, ele começa agora no versículo 16, o nosso texto de hoje, com a mesma palavra, ninguém, pois, vos julgue. Agora, depois de ter tratado os libertinos, Paulo caminha para criticar o grupo judaizante, que era extremamente legalista, e que estava querendo jogar sobre os ombros daquela igreja o peso do legalismo. Olha o que diz o verso 16, ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, por causa da bebida, por causa do dia de festa, ou da lua nova, ou sábados. Ninguém, ninguém pode te julgar por isso. Paulo diz, experimente a liberdade, que o verso 17 vai descrever muito bem. Qual é? Porque todas essas coisas têm sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo. Então, Paulo começa a mostrar que a comida, a bebida, o dia de festa, a lua nova, ou o sábado, era algo que estava restrito a uma religiosidade lá no Antigo Testamento, que era apenas sombra da vinda de Jesus Cristo. ou seja, todas aquelas festas, tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento, todos aqueles ritos, apontavam para Jesus. Quando Jesus vem e se manifesta em carne, todo aquele rito, todas aquelas festas, agora estão satisfeitas na vinda de Cristo Jesus. para ter equilíbrio espiritual, nós precisamos dizer não a uma doutrina errada, que traga muito peso sobre as nossas costas e que, se você observar doutrinariamente, teologicamente, verá que ela é incoerente. Quando alguém defende esses elementos aqui, que Paulo critica no versículo 16, porque alguém ainda queria propor isso como algo diário na vida de um cristão, quando Paulo diz, não, isso não tem mais nenhuma funcionalidade para nós, nós estamos vivendo um novo momento, ele está chamando a atenção para o fato de que podemos perder o equilíbrio quando nos preocupamos com o julgamento do outro e não com aquilo que Deus pensa sobre os nossos corações e o nosso relacionamento com Ele. Daí, ele diz que nós precisamos ficar tranquilos e não permitir esse julgamento. Essa é uma palavra muito forte. Em Romanos, no capítulo 14, o apóstolo Paulo fala sobre essa questão. Quer dizer, não era algo restrito à igreja na cidade de Colossos. Também tinha grupo que queria ser legalista lá na cidade de Roma. Também tem grupo que continua querendo ser legalista e jogar mais peso sobre o coração de cristãos quando, na verdade, Cristo veio para nos dar uma vida leve. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. É a palavra de Jesus. Então, em momentos críticos como o que nós estamos vivendo, nós não podemos ter uma espiritualidade tão desequilibrada que traga sobre nós mais peso, o peso do legalismo. Ou, como ele já havia criticado antes, um liberalismo que nos distancia de Deus por causa do pecado e da carne. Olha o que ele diz em Romanos, capítulo 14, verso 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Perceba, tem gente julgando em Colossos, tem gente julgando os outros em Romanos, capítulo 14. Para o seu próprio Senhor, está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias, cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Então, o texto vai dizer que a nossa relação pessoal com Deus, ela deve ser analisada sem que a outra pessoa venha interferir e trazer um peso legalista. E aqui o contexto de Romanos capítulo 14 é que tinha um grupo que achava que era errado comer carne e um grupo achava que era certo comer carne. Imaginem essa relação, como isso era discutido na igreja e como isso distanciava as pessoas do equilíbrio espiritual que Jesus tanto deseja. Então, Paulo, voltando para Colossenses capítulo 2, verso 16, diz, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Porque, verso 17, isso tudo era sombra daquilo que havia de vir, Jesus já veio. Então, esse é um novo momento. As celebrações de comida e bebida, elas tinham um objetivo lá no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, nós temos a liberdade, a liberdade de entrar de entrar na presença do Senhor, o nosso sumo sacerdote, sem ter que observar todos aqueles ritos que apontavam para o Messias que iria vir. Esse era o objetivo dos ritos. O Messias já veio. Portanto, aqueles ritos já foram satisfeitos com a vinda de Cristo Jesus, da comida, da bebida, do dia de festas, que eram celebrações anuais religiosas dentro do calendário judeu, que era o dia do Pentecostes, Tabernáculo e Páscoa. Jesus agora vem para dar novo significado. Ele é a nossa Páscoa. O dia do Pentecostes agora é a chegada do Espírito Santo sobre nós. É um novo momento. Lua nova era um sacrifício mensal que era oferecido no primeiro dia de cada mês, lá em Números, capítulo 10. E é muito interessante porque em Números, capítulo 28, versículo 10, tem um texto que mostra como deveria ser celebrado esses dias. Por exemplo, Números 28, 9 e 10. No dia de sábado oferecerás dois cordeiros de um ano sem defeito, duas décimas de uma hefa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares e a sua libação é holocausto de cada sábado. Além do holocausto contínuo e a sua libação. Paulo está dizendo isso passou. Isso já foi satisfeito em Cristo Jesus. Então, se alguém está querendo guardar o sábado, final do versículo 16 de Colossenses 2, teria que guardar todo sábado. Ou seja, teria que continuar fazendo os sacrifícios dos animais. Teria que continuar fazendo a oferta proposta no Antigo Testamento. Porque, se você vai guardar a lei, guarde ela com todo o seu aparato, com toda a sua liturgia. Portanto, se eu não entendo aquilo que Romanos capítulo 10 diz, que o fim da lei, a satisfação da lei é Cristo, ou seja, na vinda de Cristo está tudo satisfeito, eu tenho que guardar todos os ritos do Antigo Testamento como eles foram propostos. E isso é um grande equívoco. Isso é um grande equívoco. Por exemplo, Harold Dressler, que é um professor de Antigo Testamento lá no Canadá, ele diz, quando alguém vai guardar o sábado e diz que nós temos que guardar o sábado, tem que guardar tudo que era proposto lá no sábado do Antigo Testamento. Ou seja, êxodo 20, 10, não pode fazer nenhum trabalho. Êxodo 31, 14, a pessoa que profanar o sábado tem que ser morta. Imagine. Êxodo 34, 21, não pode arar, não pode colher no dia de sábado. Êxodo capítulo 35, verso 5, nenhum fogo deve ser aceso na casa. Então, quando você olha para essa discussão de Paulo com a Igreja de Colossos, ele diz, tire esse peso do seu coração. Jesus veio, cumpriu a lei e esse é um novo momento. Portanto, nas palavras do próprio Senhor Jesus, nós temos agora essa característica da nova aliança. A nova aliança que Jesus propôs para nós com a sua vinda. Nós vivemos agora sobre essa nova aliança e por isso nós guardamos o Kyriake, remera, ou seja, o dia dia do Senhor. Preste bem atenção. A palavra dia do Senhor no grego é anterior à palavra latina domingo, que vem de domini. A palavra é anterior à influência de Constantino ou qualquer outro. A guarda do domingo está no Novo Testamento e é isso que agora nós começamos a perceber. A circuncisão, versículos 11 e 12, passou a ser o batismo. Capítulo 2, versículos 11 e 12. Jesus é agora a nossa Páscoa. Portanto, os dois sacramentos, batismo e ceia, eles, nessa nova aliança, eles mostram para nós que tudo aquilo que apontava para Jesus no Antigo Testamento está satisfeito em Cristo e Jesus. Portanto, o sábado não é diferente. E Paulo chama a atenção para isso. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, o texto diz assim, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Por isso que nós não vamos mais fazer sacrifícios de animais, por isso que nós não temos mais que sacrificar animais num sábado, porque o nosso Senhor Jesus, o Cordeiro Pascal, segundo a palavra do Senhor, nos orienta, nos ensina, veio e a nossa aliança não é mais agora a antiga aliança, mas é a nova aliança em Cristo Jesus. Ele é a nossa Páscoa, ele é a nossa ceia. Outra coisa interessante, para quem se prende muito nessa questão do sábado, é só para lembrar que o sábado foi pela primeira vez descrito na escritura, em Êxodo capítulo 16, verso 22, ou seja, durante toda a história de Gênesis, nenhum dos homens de Deus em Gênesis guardou o sábado, você não encontra isso lá em Gênesis, você vai encontrar pela primeira vez em Êxodo, porque o que era importante era reservar aquele dia para o Senhor, relacionar-se com o Senhor, e aí, Paulo vai criticar aqui em Colossenses, esta volta legalista judaizante para guardar aquilo que se come, aquilo que se bebe, dia de festa, dia de lua e dia de sábado, por quê? Porque o que é o coração da Escritura Sagrada, o que nos dá equilíbrio na Bíblia, é a aliança de Deus conosco, o que nos dá segurança na nossa jornada, é a aliança de Deus conosco, o que dá paz na nossa caminhada, é a aliança de Deus conosco, e a aliança de Deus conosco, do Antigo Testamento até hoje, está vigente, e aí, nós percebemos que celebramos esta aliança, lá no Antigo Testamento, num dia reservado, que foi escolhido a partir de Êxodo, que era o sábado, mas Jesus como a nova aliança, traz a igreja do Novo Testamento, a celebração em outro dia, e é isso que nós vamos ver agora de maneira tão especial, em Êxodo capítulo 31, 16, o texto diz assim, lá em Êxodo, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações, celebrando por causa da aliança, o que é mais importante, a aliança ou o dia? A aliança, Jesus chega e diz assim, eu venho com essa nova aliança, trago-vos a nova aliança, portanto, nós percebemos que o Senhor, ele transforma esse momento, porque Romanos, como eu disse, no capítulo 10, vai dizer que toda lei apontava para Jesus e Jesus vem para satisfazer essa lei, e aí nós percebemos em João 20, que Jesus ressuscita no domingo, João 20, 19, que Jesus aparece aos discípulos no domingo, que quando Tomé duvida, uma semana depois, Jesus aparece para eles no domingo, que o Espírito Santo desce e inaugura o ministério no domingo, que o Senhor nos chama para essa caminhada e a ceia é celebrada e o culto acontece em Atos, capítulo 20, verso 7, no primeiro dia da semana, no domingo, a igreja primitiva lá em Atos inaugura esse novo momento de celebração por causa da ressurreição de Cristo, ora, se tudo apontava para Jesus e Jesus agora veio, então vamos celebrar a ressurreição de Cristo, porque inaugura a nova aliança, a nossa expectativa de viver eternamente com o Senhor, a morte foi derrotada, em 1 Coríntios capítulo 16, verso 2, Paulo diz para a igreja reservar as suas ofertas no domingo, em Apocalipse capítulo 1, verso 10, João recebe a revelação de Jesus Cristo no dia do Senhor, palavra de João, no domingo, dia do Senhor, então é importante nós observarmos que a espiritualidade proposta por Jesus agora, nesse nosso tempo, ela é extremamente equilibrada, e Paulo vai usar todos esses argumentos para derrubar o peso legalista judaizante, assim como ele já havia criticado o liberalismo de quem segue a agenda desse mundo com as suas filosofias e vãs sutilezas, ele diz não aceite isso, não aceite, por isso o versículo 18 vai dizer, ninguém, versículo 18, ninguém se faça árbitro contra vós outros, a palavra grega aqui para árbitro é alguém que te declare incapaz, não aceite que alguém venha contra você e te declare incapaz, de ter uma caminhada com Deus, de ter uma vida alegre na presença do Senhor, de ter uma vida com espontaneidade, de adoração diante do Senhor, porque, diz o verso 18, essas pessoas que agem assim, elas têm o pretexto da humildade, e é interessante porque a composição aqui dessa palavra na língua original é, ela mesma se julga humilde, essa pessoa que está julgando os outros, ela acha, ela pensa que ela é a grande referência da humildade e ela propõe então culto aos anjos e ela se baseia em visões, perceba que o verso 18 inaugura uma terceira característica, um terceiro grupo, se o verso 8 criticou os libertinos, se o verso 16 criticou os legalistas, então, ninguém lá no verso 8, ninguém no verso 16, e agora nós encontramos um terceiro grupo, é o grupo do ninguém, que é na verdade um grupo místico, um grupo que se achava capaz de julgar os outros, de declarar os outros incapazes, um grupo que se achava humilde, porque eles baseavam a sua vida no misticismo, nas suas visões, eram pessoas infatuadas, eram pessoas que viviam uma mente carnal, observe o verso 18, enfatuado aqui, significa arrogante, orgulhoso, e que vivia uma mente carnal, que é a palavra sarcos, no grego, que significava com sede de pecado, que vive as inclinações da carne, ou seja, esse terceiro grupo é terrível, porque ele usa o misticismo para satisfazer os princípios mais elementares da carne pecaminosa, que é a sua arrogância espiritual, ele acha que ele é mais espiritual que os outros, e esse terceiro grupo trazia novamente malefícios para a igreja, desequilíbrio para a igreja, a proposta libertina, a proposta legalista, ou a proposta mística, Paulo diz, são propostas desequilibradas, versículo 19, nós precisamos reter a cabeça que é Cristo Jesus, Paulo diz, não aceite essas propostas, porque eles não retém a cabeça da qual todo corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus, ele diz, não aceite isso, nós precisamos reter, a palavra reter aqui, é uma palavra bem interessante no original grego, que é a palavra kratel, que significa agarrar, segurar com toda força, Paulo diz, agarre-se em Jesus Cristo, agarre-se em Jesus Cristo, olhe para a escritura sagrada, de maneira que Jesus Cristo brilhe, te libertando de legalismos, te libertando desta vida cheia de pecado, que segue o curso desse mundo, agarre-se a Jesus Cristo, se livre desse misticismo barato, que na verdade é arrogante, é orgulhoso, e que quer vender uma aparente, humildade, largue isso, olhe e agarre-se em Jesus Cristo, qual é a conclusão que Paulo queria que a igreja entendesse, Paulo percebe as armadilhas de uma falsa espiritualidade que traz profundo desequilíbrio para a vida das pessoas, e ele adverte, versículos 6 e 7 do capítulo 2, que nós devemos andar em Cristo Jesus, ele adverte que não caiamos nas armadilhas no versículo 8 do curso desse mundo, que não caiamos nas armadilhas do verso 16 do curso proposto pelos legalistas, que não caiamos no versículo 18 nas armadilhas daqueles místicos que na verdade dizem que são humildes, querem parecer humildade, mas dentro deles há uma arrogância e um orgulho terrível, o objetivo de Paulo é olha para Jesus, olha para essa nova aliança, celebre o da ressurreição, como a igreja lá em Atos, como a igreja começou a fazer já nos primeiros dias de celebração, não aceite uma teologia descabida, desequilibrada, Jesus veio para nos reconciliar com Deus, não são as nossas obras da lei, propostas para serem guardadas em detalhes de comidas, bebidas, ou dias de festas, ou sábados, que irá nos salvar, muito pelo contrário, a lei vem para revelar que nós não damos conta de cumpri-la, não são as enfermidades desse mundo aí, com seus desejos malignos, que vão trazer equilíbrio para a nossa vida, ele diz não, não é uma experiência mística, baseando-se em visões e cultos de anjos, que vai trazer equilíbrio, não, o que traz equilíbrio para nós é Jesus Cristo, ele veio para que nós pudéssemos experimentar essa reconciliação equilibrada com ele, e equilíbrio é fundamental no pensar, para não permitir, nesse momento que nós estamos passando agora, que coisas ruins poluam a nossa mente e nos desequilibrem, se nós precisamos aprender algo em casa, já que não dá para levar para casa, tem que aprender em casa hoje, busque o equilíbrio com a sua mente pensando aquilo que Cristo deseja que você pense, ou seja, a paz que excede todo entendimento, a certeza de que ele está no domínio de todas as coisas, que ele reina sobre todas as coisas, tem equilíbrio no pensar, tem equilíbrio no falar, que as suas palavras sejam palavras de esperança, nós estamos precisando de pessoas que falem as palavras de esperança, mas a esperança verdadeira só podemos encontrar em Deus, nós precisamos ter equilíbrio no agir, agir com misericórdia, com ternura, com doçura, perdoando um ao outro, e caminhando juntos, equilíbrio no sentir, tendo um amor equilibrado para com Deus, para com você mesmo e para com o próximo, nós precisamos buscar esse equilíbrio na adoração a Deus, na confiança de que a palavra de Deus veio para nos dar conhecimento daquilo que ele queria para nós, daquilo que ele deseja para nós e daquilo que ele tem para nós, vida e vida eterna. Portanto, olhe para a palavra de Deus e tenha paz nesse maravilhoso campo de conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Leia mais sobre Jesus na Escritura Sagrada e perceba como ele vem para tirar do seu coração toda a ansiedade. Tirar do seu coração a ansiedade, se você é pai e mãe sobre os seus filhos e você fica ansioso do que vai acontecer, você que é filho, você que é colega de trabalho, você que olha para os seus amigos, para tudo que está acontecendo, Deus diz, fique em paz, porque Jesus Cristo nos garantiu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe nessa caminhada. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque a tua palavra vem e enche o nosso coração desse equilíbrio santo. E que possamos viver assim, de maneira sensata, justa e piedosa para a glória do Senhor. Pedimos isso, que o Senhor nos proteja e guarde, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.